Quer ganhar dinheiro através do celular? A partir de agora, o trabalho virtual tem sua própria agência e está contratando pessoas para trabalhar editando molduras para o aplicativo CapCut. Somos a agência oficial do CapCut. Você vai receber seu pagamento em dólar, o saque pode ser feito via Pix e não precisa ter experiência. Então vem comigo para saber de todos os detalhes. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Eu sempre trouxe aqui no canal oportunidades de outras empresas, porém hoje eu tenho a felicidade de informar para vocês que a minha agência está recrutando pessoas para trabalhar no aplicativo CapCut. Ou seja, você não precisa pagar nenhum tipo de taxa e ao longo do vídeo eu vou explicar como é que funciona, tudo passo a passo, os pré-requisitos e até mesmo vou fazer aqui a edição de um modelo para que vocês tenham uma noção de como deve ser feito. Mas antes de continuar, não esquece, colabora deixando o like no vídeo, isso ajuda sempre o canal a crescer ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Vem comigo aqui para a tela do computador. Vou começar explicando para vocês como funciona. Então eu separei aqui alguns tópicos. Primeiro, sobre o que se trata esse trabalho. Você será contratado pela minha agência para editar molduras do aplicativo CapCut. Bianca, o que é o CapCut? CapCut é um aplicativo para edição de vídeos. É um aplicativo mundialmente conhecido e um aplicativo muito bom, gente. Entre todos os aplicativos de vídeos, o CapCut é o único que eu utilizo no meu celular porque ele oferece recursos muito bons de forma gratuita, tá? E além de oferecer todos esses recursos, agora você vai poder ganhar dinheiro também sendo contratado aqui através da minha agência no CapCut. Bianca, como seriam as molduras? Daqui a pouco eu vou mostrar um passo a passo aqui bem didático para vocês. Porém, eu separei duas aqui já de exemplo. Tem essa moldura daqui que é muito usada. Inclusive, é um estilo aqui de moldura até que viral, tá, gente? Pessoas que utilizam o TikTok gostam bastante dessa moldura. Então, aqui nós temos o fundo preto, um texto, nesse caso é uma mensagem que você pode pegar da internet e quando a gente dá o play aqui, aparece a mensagem e na sequência tem um local para que outras pessoas possam colocar a foto. Então, é basicamente isso aqui que você vai fazer no CapCut. Uma coisa simples, lembrando que quanto mais é criativo for a sua moldura, melhor porque chama atenção, mas até mesmo uma coisa simples dessa aqui dá resultado e vai te gerar dinheiro. Já nessa outra moldura, a pessoa fez simplesmente aqui o recorte do Jornal Nacional e na frente deixou o local para que alguém coloque a fotografia. Esse estilo aqui de moldura, gente, é um pouco mais descontraída. Então, às vezes é usado até em brincadeiras aí de amigo com amigo e daí por diante, tá? São dois estilos aqui de molduras bem diferentes e você vai produzir sem qualquer tipo de problema. Pré-requisitos. Primeiro, você precisa saber editar vídeos. Bianca, eu não sei editar vídeos. Continua assistindo até o final porque eu vou mostrar o passo a passo e você vai ver que mesmo sem ter experiência, é capaz sim de utilizar o CapCut no seu celular e também criar molduras para ganhar dinheiro, tá? Então, continua assistindo o vídeo. Você precisa também ser contratado por uma agência porque não adianta você começar a criar as molduras, publicar no seu perfil, outras pessoas vão começar a usar e você não vai ganhar um real porque você precisa ser contratado por uma agência. E nesse caso, você será contratado pela minha agência, tá certo? Você precisa também de celular e internet porque será a sua ferramenta de trabalho. Quem tiver interesse nessa oportunidade, vai entrar em contato comigo através do Instagram. O link eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário e daí você vai enviar a seguinte mensagem. Quero ser contratado CapCut. Por que, Bianca? Porque no Instagram eu também recebo dúvidas de outras coisas. Tem gente que pergunta dúvida aí sobre alguma coisa de site que eu postei há um ano atrás, pessoal. Então, se você não enviar essa parte aqui, quero ser contratado CapCut, vai acabar deixando o teu processo de contratação mais lento, tá? Quando você enviar aqui essa mensagem, será recebido pela minha assistente virtual. Daí ela vai falar tudo o que você precisa saber, nesse caso das informações, porque a gente também vai precisar de um videoteste e outras informações que ela também vai te passar. Agora vamos entender como funciona o pagamento. Você pode sacar via Pix ou Paypal. O seu pagamento, ele é acreditado na sua própria carteira CapCut uma vez por semana. Então, semanalmente, se você tiver atingido aqui o mínimo de 20 dólares, você já vai poder sacar. Aí você escolhe se vai ser via Pix ou então Paypal. Outra coisa importante, gente. O CapCut, ele não tem uma tabela de ganhos fixa. Ou seja, você vai recebendo de acordo com o seu nível dentro do aplicativo. Bianca, como eu faço para subir de nível? À medida que você vai publicando molduras, à medida também que outras pessoas vão usando, tá? Você vai começar a subir de nível. Quanto mais alto for o seu nível, mais em dinheiro você vai conseguir ganhar. E nesse caso, ele contabiliza mil exportações durante um período de sete dias. O que seria essas exportações? É quando a pessoa pega a sua moldura e edita com a foto dela, tá? Quando ela clica lá para exportar, nesse caso, para salvar aquele arquivo, para publicar em outras redes sociais, daí vai contar a exportação para você. Se ela apenas pega a sua moldura e não faz nenhuma alteração, então não conta como exportação. Porém, a partir do momento que ela pega e edita com a foto da pessoa, então já vai contar como exportação para você, tá certo? Lembrando que aqui o mínimo de saque é de 20 dólares e tem esse prazo aí de sete dias, tá? Para vocês terem uma ideia, eu sou contratada no Quai e eu recebo apenas a partir de 10 mil visualizações nos meus vídeos e também nesse período de sete dias. Aqui no CapCut são apenas mil exportações, também nesse período de sete dias. Agora eu vou mostrar na tela do meu celular todo o passo a passo para a criação de uma moldura. Vou ensinar para vocês o jeito mais fácil de criar uma moldura aqui no CapCut. Eu estou aqui dentro do aplicativo, nessa parte aqui de modelos. Você pode ter acesso a outros modelos que estão aqui fazendo bastante sucesso no aplicativo. É uma forma também de usar como inspiração. Porém, preste atenção no que a gente vai fazer, tá? Nós vamos primeiro no TikTok. Após abrir o TikTok, você vai digitar fundo preto com legenda. Nessa legenda, você pode procurar mensagens motivacionais, letras de música, entre outras coisas, ó. Preste atenção que aqui aparece, ó. Fundo preto com legenda gospel, fundo preto com legenda musical, fundo preto com legenda viral. Você vai procurar, entre essas daqui, ó, fundo preto com legenda de sertanejos. Você vai procurar aqui um desses modelos para usar. Por exemplo, se eu fosse usar aqui um fundo preto com legenda gospel, vai aparecer já alguns modelos aqui prontos que você poderia usar, tá certo? Lembrando que essa é a forma mais simples. E eu estou mostrando aqui dessa forma, porque eu entendo que é uma oportunidade para quem já é um pouquinho mais avançado e pode também utilizar dessa estratégia. E para quem não tem absolutamente nenhum tipo de conhecimento sobre edição. Após escolher o seu modelo, vamos baixar no celular. Você vai clicar onde tem o ícone do WhatsApp e vai clicar onde tem copiar link. Por que, Bianca? Porque a gente precisa baixar sem a marca d'água. Se você baixar com marca d'água, o CapCut não aceita. Na sequência, venha no Google e digite baixar vídeo TikTok sem marca d'água. Vai aparecer várias opções, mas você já pode usar aqui esse primeiro. Então basta clicar e aqui você vai colar o link do vídeo que deseja baixar. Agora clica aqui onde tem baixar. Escolhe aqui essa opção sem marca d'água. Já salvamos o vídeo no nosso celular. Agora vamos para o CapCut. Agora no aplicativo CapCut, clica onde tem editar. Depois, novo projeto. Seleciona o vídeo que acabou de baixar e clique sobre adicionar. Veja que ele abriu, porém está aqui nesse formato quadrado. Então o primeiro passo é deixar ele na vertical, nesse formato aí que é aceito no TikTok, Instagram, entre outros. Então você vai clicar sobre formatos aqui embaixo nessa opção formatos e vai clicar sobre 9x16, tá? Que é esse formato assim na vertical. Agora você veja que o vídeo está aparecendo aqui no meio da tela e daí você pode ajustar no local que achar melhor. Pode deixar em cima, pode deixar embaixo, pode deixar aqui no centro. Não tem problema nenhum. No meu caso, eu vou deixar aqui no centro mesmo. O que eu baixei tem 27 segundos de duração, mas eu vou deixar ele com duração de apenas 15 segundos. Então basta você clicar no vídeo e arrastar até a quantidade de segundos que você quer que ele fique. Aqui no final, gente, sempre vai ficar com essa logo do CapCut, mas para excluir também é muito simples. Veja que aqui quando o vídeo termina, tem um local que se chama encerramento. Então você vai clicar em cima e vai clicar sobre excluir. Agora que já temos o nosso texto animado, vamos adicionar uma imagem. Essa imagem, ela vai ficar editável. É justamente o local onde a outra pessoa vai poder colocar a foto dela. Então você vai clicar sobre camada. Agora adicionar camada e seleciona a foto que você vai usar. Nesse caso, eu também baixei a foto da internet, gente. Então eu baixei aqui essa foto. Você ajusta também ela aqui nesse modelo. E veja que ela abriu bem depois aqui desse começo, tá? Ela tem que acompanhar o nosso vídeo. Para você deixar ela aqui na frente acompanhando o vídeo, o vídeo também é muito simples. Você clica e arrasta aqui para o começo do vídeo. Deixa a foto também com a mesma duração que você deixou o vídeo. Basta clicar e arrastar até o final. Porém, vocês percebem que a foto está por cima do nosso texto. E deve ficar o contrário. Então você vai clicar sobre dividido 1 nessa opção aqui embaixo. E aí você vai escolher alguns desses efeitos daqui, certo? Você pode usar o clarear e nesse caso o texto já vai aparecer aqui na frente. Ou então você vai poder testar outros. Por exemplo, sobrepor, filtro, escurecer. Isso aqui já não ficou legal. Nesse caso, o ideal seria o clarear. O nosso texto já está aparecendo na frente da foto. E a gente vai clicar aqui nessa setinha para confirmar. Agora vamos adicionar um filtro nessa nossa imagem para deixar ela um pouco mais atraente. Então vamos clicar aqui onde tem a imagem. E procura essa opção onde tem filtros. Em filtros você vai ter uma série aqui de opções que você pode usar. Então tem aqui ó, vida, filmes, retrô. Eu escolhi esse filtro estilo e cliquei na opção floresta perdida. Aqui você também pode ajustar a tonalidade aqui do seu filtro. Ó, se a gente deixar para cá, mais próximo do zero, fica quase sem nenhum filtro. Se deixar mais próximo aqui do 100, vai ficar com o filtro completo. Clica onde tem a setinha para confirmar. E pronto gente, a nossa moldura já foi criada. Então primeiro pegamos um texto com um fundo musical lá no TikTok. Depois baixamos aqui uma imagem, que é o local onde a pessoa vai poder editar. E adicionamos um filtro. E olha só como ficou legal. Finalizada aqui a sua moldura, você vai clicar onde tem essa opção 1080p. 1080p, deixa a qualidade máxima, certo? Que é essa 1080p. E aqui onde tem taxa de quadros, você deixa aqui onde tem 24. Depois, basta clicar nessa setinha para exportar. Finalizada a nossa exportação, perceba que apareceu duas opções aqui para mim. Compartilhar no TikTok ou publicar como modelo. Preste muita atenção gente. Como você ainda não é contratado, vai aparecer apenas essa opção de compartilhar no TikTok. E você vai fazer justamente isso, porque a minha assistente virtual vai precisar de um link teste para enviar aqui para o CapCut. Você só vai ser contratado se fizer um videoteste. Então antes de ser contratado, vai aparecer apenas essa opção de TikTok. Depois que for contratado, você vai clicar aqui onde tem publicar como modelo ou tutorial. Clica sobre publicar como modelo. Na tela seguinte, você vai selecionar apenas as camadas onde a pessoa vai poder editar. Então veja que aqui onde tem camada, eu vou selecionar porque é o local onde ela vai trocar a foto. Quando você tiver aqui mais de uma opção para colocar foto, vamos supor que se fosse três fotos, você ia marcar uma camada, duas camadas, três camadas que você deixou com a imagem. No caso do texto, você não marca, porque se você deixar o texto marcado, a pessoa vai poder editar e ela vai acabar se complicando mais. Deixa apenas marcado camada, que é onde ela vai adicionar a foto dela. Depois você vai clicar sobre avançar. Ele vai pedir para adicionar o texto e hashtags. Aqui onde tem selecionar capa, você pode clicar e deixar a parte que mais chama a atenção na sua moldura. Eu vou deixar aqui onde aparece o texto no centro da tela e vou clicar sobre salvar. Ao clicar sobre hashtag, você pode digitar tipografia, que é o estilo aqui da nossa moldura. Clique nas opções de hashtags que o aplicativo vai te oferecer. Então nós temos aqui tipografia, tipografia música, tipografia viral e vou adicionar apenas mais uma cap cut. Agora clica sobre publicar. Veja que a nossa moldura ficou em revisão. Por que, Bianca? Porque o aplicativo vai verificar se a moldura que você criou está de acordo com as políticas diretrizes do aplicativo. Então vai levar um tempinho. Geralmente não demora muito, tá gente? Porém, vai ficar aqui primeiro em revisão. Então veja como é simples, prático e fácil criar a moldura aqui no aplicativo CapCut. Mesmo que você não saiba absolutamente nada de edição. Veja essa outra moldura. Eu também fiz a criação aqui no CapCut. Então aparece aqui primeiro uma mensagem em cima de um background. Depois vai aparecer o local que a pessoa pode adicionar as fotos dela. Também deixei com duração de 15 segundos. E aparece aqui local para que ela possa adicionar até 3 fotos. Então é isso gente. O link vai ficar fixado aí no primeiro comentário. Quem tiver interesse vai ser direcionado para o Instagram. Fala com a minha assistente virtual. E eu espero vocês na próxima dica.